Música 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 Double Kill Multi Kill Música 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 Catapimbas Música Salve Manil, salve Manil, onde eu comprei o meu job? Salve meu querido, basta entrar em contato Pelo meu facebook ou instagram Para mais informações, acesse a descrição Carampolas, podem copiar Mas o original só existe um IUPI Música 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 Já pensou Manil, por um bagulho que eu nem fiz? Música Acontece Acontece, só comigo Música Pô, tô jogando no retake, tá? Música 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 FIER IN THE HALL! 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 Vamos lá, vamos lá Eu não vou fazer isso Vamos lá, vamos lá Vamos lá E aí Flash bomb Flash bomb Flash bomb Flash bomb Dois anos Fumaça Segura o slash E aí Fumaça Segura o slash E aí E aí E aí E aí E aí Olha a bomba! Salve meus queridos, tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Mas eu não sei se dá pra misturar os sabores. Ok, vamos fazer isso. Não, 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 ele dá. Sim, não, ele dá. E mistura mesmo, fica gostosão. Fio na caixa! Fio na caixa! Fio na caixa! Fio na caixa! Double kill! Claro, tu é maluco? Então, compra ela de vodka. Fio na caixa! Tem de whisky, tem de vodka. Fica com uma gosto de whisky na boca de punks. Eu não gosto de vergonha. Não, tipo, só um gosto. Tem de outra coisa, não? Flash bomb! Tem vários sabores. Quando a cara morreu, eu quero pegar uma essência de cannabis. Se não me engano, deve ter. Flash bomb! Forma dos civis! Mas eu sou veneno gringo! Punte! Boom! Hum! Não me engano! É que eu peguei um swoop! É! O que é isso?! Mano, o jogo tá bom então, tropa! É! A gente se, né?! Por quê? Ficou meu arrochado. Mais um. Na moral, olha essa tela, viado. Vou jogar o de novo. Vou jogar o de novo, mané. Eu vou jogar a lenda. Usa o que傷. Sié, polenta aí! Fique ao super Desert Consuel Ron. Ficou a bomba. Ouz, a bomba. Boa na linha. Visita apenas um um forteza. Fique em primeiro lugar. Porra, mané, eu tô jogando com a senha encerrada aí, aí não vai dar mesmo. Fire in the hole. Flash bomb. Flash bomb. Exatamente. Smoke and Grenade. Fire in the hole. Smoke and Grenade. Fire in the hole. Flash bomb. Fire in the hole. Smoke and Grenade. Fire in the hole. Tem um desgraçado, será que não é certo? Eu não me engano, vou botar a arma Meio, 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 meio Meio de novo eu acho Não vai, vai, vai Cara, que esquisito Opa, meus queridos Tá procurando o servidor de TeamSpeak Brasileiro e barato ConexosRost Basta selecionar o plano mensal Que queira pagar Escreva o nome desejado do seu TS E por fim, adicione o meu cupom Que lhe dará mais desconto Em seu plano mensal Acesse a descrição Não cai pra que eu ando até 180 Abaixa de 180 Pô viado, mas tem uma placa Uma placa MD, viado Cê tá rodando Pô, até 180 Tá bom Caralho, cara, nem smoke Smoking grenade Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Tapa aí pra nossa bomb Fire in the hall Artei, olha Flash Bomb Passou a zero aí, cara Flash Bomb Bomb, bomb Enquista, olha Annaldo Fele terminal Ah, mas você acarou Stopping É Certo É, mas eu preciso O que é? Espérito Sim Fou Conex B, dois conex B, um conex ao meio e o conex A, três, dois comportinhos de baixo, dois tus para baixo, dois numa conex A. E aí 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 flash bomb e aí e aí e aí e aí A gente sabe que menos eu tô, pra dar uma enqueada, é isso que vem. Olha a ouro, filho de uma puta, joga de PDP mesmo, arrombado do caralho. Não, a mesma, não, 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 não. Ah, vai ficar com a caca, velho. Quero que eu deixo mais nós vamos fazer isso. Boa! Nossa, ele tem que me levar. B-sight... Eu fico na cara dele. Dá essa vagabunda que eu não consigo matar, cara. Que nega demais, cara. E aí, Pepão, não dá salve, mano, o Pepsi. Pode ser? Flash bomb. Fire in the hole. Vai, morrer, otário. X1. Flash bomb. Meu nome. Ah, não, cara. Sacar tubarão aqui. Combina aqui. Olha aqui. Olha. Opa. Combina com a chave de cano também, mané. Vai, velho. Deitou, certo? Ok, vamos lá. Cadê a outra rodada? Tá. Deve ter tomado o capa. Fire in the hole. Tudo bem, parado, que nem um... Salve a Ted, hein, mano. Flash bomb. Jogar lento, tá? A bomba tá aqui. Porra, ele ainda pegou meu ex, cara. Exótico. Misterioso. A ponte. Escreve FIRE IN THE HOLE GLOBAL RESTAURANCE